Brasil de Bolsonaro. Menos médico, menos Petrobras, menos Embraer, menos Banco do Brasil e menos emprego. Bolsonaro pode, como no período eleitoral, dizer que tudo isso é fake news ou coisa do PT. Lembro-me no governo Dilma da polêmica sobre a vinda dos médicos urbanos para o programa Mais Médicos. Chegaram a colocar em dúvida o diploma dos médicos urbanos, como também alegaram que seria trabalho escravo. Para quem não sabe, Cuba tem uma das medicinas mais avançadas no mundo. Esses médicos vieram para ajudar o Brasil e também doar parte de seu salário ao seu país. Entendo que fica difícil para algumas pessoas entenderem isso, principalmente alguns médicos. Alguns médicos brasileiros que, embora tenham se formado em uma universidade pública, financiada integralmente com dinheiro público, jamais teriam um gesto como esse dos cubanos. Pressionada, Dilma até fez uma espécie de segunda chamada aos médicos brasileiros para ingressar no programa. Mas o fato é que eles não querem sair dos grandes centros. Cito como exemplo a Petrobras, onde o concursado pode ir para qualquer Estado brasileiro, trabalhar, por se tratar de causa contratual. Lógico que quando o interesse é da companhia, é dada uma ajuda financeira temporária ao funcionário. Nas Forças Armadas, existe também algo parecido, onde o comando pode deslocar o militar para áreas diferentes da sua base, da sua base original. Por que não fazer isso com os médicos? Algo como nos primeiros dois anos, o Estado é que vai decidir onde o médico vai trabalhar. Na Petrobras, a maioria daqueles que foi transferido por força contratual, se surpreendeu e adorou a experiência, apesar de inicialmente terem sido refratários à ideia. Depois da eleição, lembro-me que a mídia, dizendo que a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, deu a Bolsonaro 74% dos votos. Agora vem a notícia de que a mesma cidade vai perder 75% dos médicos. Já perdemos o Mais Médicos, a Embraer, estamos perdendo a Petrobras, querem ainda entregar o Banco do Brasil, e o desemprego não para de crescer. Se Bolsonaro trata assim, Ponta Grossa, que lhe deu 74% dos votos, imagine o que fará com o restante do Brasil. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindicato e PTRJ, ex-diretor do DIESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. e obrigado pela atenção.